Olha gente, trazendo aqui a Andressa Viana e Marlos Viana depois de curtir o barzinho, gente, olha o que eles fizeram, hein? Novamente aquela resenha, a Andressa fala que o Marlos Viana pede pra ela coçar suas costas, hein? E a Andressa Viana compara o Marlos com a pessoa, gente, que vocês não vão acreditar. Mas antes de trazer os vídeos completos, se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo e saiu de olho nos stories. Tudo sobre o seu artista favorito. Bora pro vídeo. Você tá igual aquele bichinho que eu postei, que ele fica batendo a mãozinha assim, ó. Tá igualzinho. Que preguiça. Que preguiça.